Bom, cinéfilos, hoje tenho um filme pra vocês que é um soco na barriga. Eu adorei. A história segue Andréas, interpretada por Nicolau Kostewaldau, um policial de Copenhagen, que enfrenta problemas pessoais. Sua vida se complica ainda quando ele e seu parceiro Simon, interpretado por Ilrich Thompson, são chamados para investigar o caso de um bebê recém-nascido que foi colocado em uma situação de risco para os seus pais viciados em drogas. Segunda Chance, como chama o filme, explora temas como culpa, responsabilidade e as complexidades das escolhas morais em uma situação de extremo. O filme mergulha profundamente na psicologia dos personagens. questionando até que ponto alguém é disposto a ir para fazer a coisa certa. Segunda Chance, filme holandês no Prime. Vale a pena? Vejo. A diretora é uma mulher, se chama Susan Bayer. Tá? Tchau! 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 Tchau!